Oi gente, a receita de hoje é bolinho de arroz. É no mixer ou no liquidificador, para quem não tem o arroz. Primeiro nós vamos colocar o arroz pronto. A quantidade eu vou deixar na descrição do vídeo. Queijo parmesão ralado e queijão cremoso. Leite. Carinha de trigo. Azeite. Uma gema, sem a clara. Tempero pronto. O meu arroz eu faço só com água. Todo dia, sem tempero nenhum. Então esse temperinho é opcional. O grégano. A gosto. Salsa desidratada ou fresca também. Eu vou ligar e vou colocar a musiquinha só para não ouvir, para misturar todos os ingredientes. A consistência é essa. Agora a gente vai enrolar para poder fritar. Delicioso. Só para vocês como é que eu faço. Então eu pego um pouco na colher. E enrola na mão. Enrola na mão. Enrola na mão. Simples e fácil. Assim. Ou com duas colheres. Eu prefiro fazer assim o bolinho de arroz. Eu vou fazer todos para a gente poder fritar. Vamos colocar óleo suficiente para fritar. Já esquentou. Agora nós vamos fritar. Vou fritar o fogo baixo. Vou fritar três. Primeiro, depois eu fritando os outros bolinhos de arroz. Quando ficar douradinho em volta, a gente vira. Quando ficar douradinho, olha, é só virar. Super rápido, fácil e delicioso. Ficou pronto. Coloquei no papel toalha, né? E até adorar. Olha que delícia a textura dele. Então essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei para mim. Se inscrever no canal. Acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Bom apetite. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.